Em documentos oficiais foi batizado pelo nome Manuel David Afonso, mas dentro das quatro linhas é conhecido como aripapel e joga como médio esquerdo, assim como ponta de lança. Olá, eu sou Bionaldo Carlos, receba as saudações de canto curto e não esqueça de subscrever-se ao nosso canal e ative o sino das notificações. Nascido aos 3 de março de 1994 no interior de Kualfum, bairro localizado no município de Klambakiaz, um dos mais antigos na província de Luanda. O nome aripapel foi-lhe atribuído nos pelados de Klambakiaz quando jogasse com os jogadores mais velhos na sua infância e durante a disputa da bola o arremessavam devido à sua estatura física. E, consequentemente, passaram a chamar-lhe de Arripapel. Arripapel despertou a atenção de uma das maiores academias de formação de jogadores de Angola, o Alcochete de 1º de Agosto, onde foi formado até atingir o escalão sênior, tendo brilhado nas épocas 2016 e 2017. O jogador é uma referência no futebol angolano devido às suas habilidades e é considerado o mais popular ou expoente máximo de futebol na terra de Kwanzaa, ainda em atividade. O seu valor no mercado já atingiu cerca de 34 milhões de meticais no campo atual ou 460 milhões de Kwanzaa. Como atleta, já representou o Sporting de Portugal B, Moririns, dois dos emblemas do velho continente em que não conseguiu se ingrar, antes de mudar-se para Alakdar da Líbia, onde foi o melhor marcador do campeonato, mas também passou pelo Ismail do Egipto. A Ri Papel é um dos poucos atletas que evolui nos campeonatos locais a comprar um jato particular e que foi apelidado de AP30, além de ser o primeiro famoso angolano a adquirir um jato privado. Para atletas jovens angolanos, principalmente do interior de Luanda, a Ri serve de uma inspiração devido às dificuldades que atravessou para chegar ao topo. Será que a Ri merecia um pouco mais de oportunidade e sorte no Sporting? A Riinas do Egipto A Riinas do Egipto Gostaria das Salim